Pegurizada, salve, salve seus loucos Dá uma banda diferente hoje com meu bruxo Zima na sua Dafra Kansa 150 Ele já tinha uma preta esses tempos ali Ajeitou o Tamotinho pra dar uma volta agora Trim parceiro esse louco aí Fazia horas que nós não se falava Bruxa é bruxa, né? Quando o cara se encontra a parceria é sempre a mesma Vamos pro encontro do E-Moto daqui uns dias ali Polês, não esquece, se não me engano Dia 14 de Março lá Tá testando a motinha, agora vamos ver se vai rodar bem e tal Pegou de barbado Vamos dar uma olhadinha na ponte do Império lá Tomar um refri, fumar um paeiro Ah, grisada, tem uns 200 vídeos cruzando esse asfalto aqui Mas a paz que esse lugar aqui me traz é algo diferente Tá louco É muito legal andar aqui Dá liberdade na cabeça do tempo que vocês não tem ideia É muito bom Tá louco Olhamos o que tinha pra olhar Acho que vamos levar a chuva pra Candelária Falei que não chovia mais Quando eu saio da moto chove, né? Ah, hoje eu passei é girando a roda Assim que é triste, sabe? Passeando Eu era apaixonado por essas motinhas aí Porque eu não tinha moto quando eu era piada, né? No risada tudo tinha já E a Dafa lançou essa Kansas aí, cara Aí o Zimann tinha uma preta Não é a mesma preta da época ali O meu amigo Ralph também tinha uma prata O meu bruxo ali, o do Warren, o do Lúcio também tinha uma preta Todo mundo tinha as Kansas E meus velhos não me deixaram comprar uma, sabe? Ah, eu era frustrado Porque, ah, olha Aí passou aquela época no grisado, sabe? Ah Isso nos meus 16, 17 anos, sabe? Aí com 30 anos na cara eu conseguia comprar Só negar velho aí, graças a Deus Aí tá uma ventaninha Ah, tomara que chove, cara Faz uns 30 dias que não chove aí Tipo chegando, gurizada Ah, aqui nos tempos de Piauí eu tomei muito banho, ó Agora não sei como é que tá Tá sendo a bicicleta pra cá, certo? Tempo de Pia, de Pia mesmo, assim Foi muito tempo atrás Tá, é bem sujo Isso sim Vamos Que loucura Que loucura É grande Carniça? Começaram fogo, hein? Cara, pessoal Fica um puto esses lixos aí, cara Que o pessoal deixa E hoje eu não trouxe essa cola Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver É pra cá Faz tempo que eu não venho Dar essa atravessada Tá louco aqui Passava de carro aqui Aí que tá Eu ia te dizer isso aí Só se for por aqui É a estrada é assim Ela vai aqui e ela faz uma coisa E ela passa lá na cabine Aham Acho que é mais fácil Com a tua vem Vamos tentar? Vamos tentar? Azar então Você foi tio Se ele vai eu vou né Tá tudo meio ressabiado Esse negócio aí de atravessar o rio Aham 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 Eu acho que é muito bom É? Tranquilo e sereno Tranquilo e sereno Será que nós passamos aí? Caralho Não vai, dá brinque Caralho Caralho E agora? Caralho Puxou a água não? Puxou a água? Puto Caralho 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 Vão Caralho 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 Vou ter que largar a lata e dar uma mão Cansei Não, não, não Ai, ai Vamos fazer o resto da Ziozinha agora Cruzei amogurizado Deus do céu O pessoal que tava ali no cadente Diz que começou a subir a água e eslargaram fora do rio ali Ah, que loucura Achei que a moto ia parar ali Se chupou a água Se tivesse chupado a água já era, né Mas só entra a água no cano É muito baixinho o cano, né Não é guerreira essa tapa, meu Deus do céu Parou só porque tava fundo ali Agora eu me localizei, tá um pouquinho acima da figueira Mais ou menos esse aí é o rolê, moçada Sempre andando daquele jeito, né Prete Hoje não deu nada de atompa aí Infelizmente Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Estamos do outro lado Estamos do lado Da cidade de Canelara Mas não deu nada Não deu nada Não deu nada Chui ventinho Ah, então tá, vou desligar a câmera Tirar pra não Não molhar, né Os guri são loucos Então tá, gurizada Um abraço, valeu, até mais Tchau